Esse é o segundo vídeo desse novo quadro do canal em que eu respondo perguntas dos inscritos. Semana passada eu coloquei uma postagem na aba de comunidade pra vocês deixarem suas perguntas relacionadas a Pokémon lá, e eu iria selecionar algumas pra responder aqui. É bem provável que eu acabe dividindo esse vídeo em duas partes, porque tivemos muitas perguntas interessantes, e eu gosto de desenvolver as respostas, então provavelmente a parte 2 contendo outras perguntas saia na quinta-feira que vem. O que é bom, porque assim vocês podem ter vídeos relacionados a Pokémon nas quintas, enquanto eu termino de escrever a continuação da série reescrevendo o anime Pokémon. Ou, como nós apelidamos carinhosamente no vídeo passado, Rap. Então, sem mais delongas, deixe o like no vídeo pra apoiar o projeto, e vamos começar. Primeira pergunta, Igor Henrique. Pretende expandir mais as relações entre os Pokémon do Ash e de seus companheiros de viagem? Seria incrível melhorar, mesmo que sutilmente, as personalidades de cada um, relações e interações entre eles, como o Primeape e o Charizard que tiveram sua rivalidade. Isso deixaria a série muito mais rica. Sim, eu pretendo desenvolver mais as personalidades dos Pokémon, não só do Ash, como da Misty, do Brock também, e até de alguns Pokémon dos rivais. Eu diria que a grande maioria deles terão personalidades próprias em Jotô. É bem difícil pensar em interações relevantes pra todos os Pokémon a todo momento, e incluir isso na história. Então, o que eu tentei fazer em Jotô foi, principalmente com o Ash, dar uma espécie de arco de história pra cada um, se conectar mais com ele e poder demonstrar mais traços de sua personalidade. Eu diria que a equipe de Jotô, do Ash, vai ser bem viva em questão de personalidades individuais. O usuário do Google, sem nome específico, quer saber como eu farei com os resultados e vitórias do Ash na liga, sem que fiquem várias derrotas repetitivas ao longo das gerações. Quanto a isso, eu estou tranquilo, porque temos ligas suficientes pra termos muitos resultados diferentes. Existem maneiras diferentes de vencer e maneiras diferentes de perder. Sem dar spoiler, lógico, mas é possível fazer com que o Ash perca, como aconteceu em Encanto. É possível fazer com que ele ganhe a liga e perca para Elite 4. É possível fazer com que ele perca para um campeão, ou que ele vença o campeão. É possível empatar com um campeão, ou com Elite 4, ou empatar uma final de liga com algum rival. É possível vencer e depois perder para alguém mais forte numa liga seguinte. Depende muito do nível dos personagens também. Então existem muitas possibilidades pra que eu possa evitar repetir resultados por um tempo, pelo menos. Tudo depende de como vai ser feito. Mas quanto a isso, estou tranquilo. Essa pergunta se complementa com essa aqui, Kathleen Souza. O fenômeno da aura será explorado? A resposta para ambas as perguntas é sim. Em Jotô iremos ver mais da aura do Ash, que foi citada a primeira vez no episódio 12, onde ele enfrenta a Sabrina e ela e a Annabelle conversam sobre isso. E posteriormente, no episódio do Mewtwo, quando o Lance e a Agatha parecem ter notado algo, e mencionam que o Red não tinha essa aptidão que o Ash parece ter. Em Canto, eu coloquei esses pequenos indícios de algo começando. E em Jotô iremos ver mais manifestações da aura, aos poucos, de maneira que até que fique subentendido se algo que está acontecendo naquele momento está relacionado a isso ou não. Para que possamos aprofundar de cabeça mesmo nisso, eu diria em Rowan. Mas em Jotô já teríamos, especialmente do meio para o fim, mais indícios e menções mais concretas desse fenômeno. Heitor Salomão, você já tem planejado a temporada em que o Ash vai ser campeão regional? Caso isso aconteça na jornada por Rowan, que você diz que acha que deve ser o caso, como eu faria com a Batalha da Fronteira, visto que o Ash já estaria num nível de Elite 4? Ah, legal, uma pergunta relacionada à escala de poder. Bom, o Ash, ganhando ou perdendo a Liga Rowan, já deve estar num nível de Elite 4 quando chegar à Batalha da Fronteira. Ou seja, no nível de alguns dos cérebros da fronteira. Eu digo de alguns, porque assim como o Ash vai ficando mais forte conforme o tempo vai passando, seus oponentes também ficam. Todos são treinadores que precisam treinar e se manterem em forma. Por exemplo, o Brandon. Esse cara literalmente viaja pelo mundo se metendo com Pokémon lendários e até caça alguns deles. Então eu diria que ele tem que estar sempre ficando mais forte, pois essas suas aventuras o forçam a subir seu nível constantemente. A ponto de quem sabe, eu não sei vocês, mas eu considero o Brandon um personagem de nível campeão. Já a Annabelle e o Spencer seriam Elites muito bem treinados. Treinadores que já se encontram nesse nível de Elite há muito tempo. Spencer, inclusive, já foi um nessa história. Então existe uma diferença de habilidade entre alguém que está entrando nesse nível, como seria o caso do Ash nessa altura, ou dos cérebros da fronteira menos experientes, como a Greta e a Lucy, em relação a treinadores de Elite que já estão nesse nível há um tempo, e regulam o nível de dificuldade de acordo com o nível de seu desafiante. Por exemplo, o Blaine. Na minha história, ele já foi um Elite 4. Claro, em outra época. Até cabe o debate se naquela época antiga, os Elites eram tão fortes quanto seriam os de hoje, pois o esporte de batalhas Pokémon em si também evolui. Mas levando isso em consideração, Blaine, por opção, se rebaixou a um líder de ginásio para não precisar encarar a política da região frequentemente, depois de tudo que ele fez e pelo que passou. E ele batalha bem, mas em seus desafios de ginásio, ele não usa seus Pokémon de Elite. Assim como o Koga, que menciona isso com palavras. E o Giovanni, não por ser membro de Elite, mas por ser um cara muito mais poderoso do que ele deu a entender na batalha contra o Ash, porque era uma batalha de ginásio. Porque se todos fizessem isso, nenhum oponente teria chance contra eles. Nenhum dos desafiantes dos ginásios. E o ponto da Liga Pokémon é justamente testar os treinadores. O desafio tem que ser possível de vencer. É como um jogo, tem que ser desafiador. E o nível vai subindo, mas não pode ser impossível. Então, na Batalha da Fronteira, eu vejo muito como um desafio que vai se complicando a cada adversário que passa. Em teoria, Nolan talvez fosse o mais fraco, por esse raciocínio. Porém, se ele usar a Articuno, porque o Ash quer enfrentá-lo como o melhor Pokémon possível, aí o desafio muda de figura e sobe de nível. Porque enfrentar um Pássaro Lendário, obviamente, seria muito mais difícil do que enfrentar um Raidon ou um Venossauro que o Nolan teria no anime. E lembrem-se que o Ash ainda não conseguiu se equiparar ao nível de nenhum lendário na minha história, na Saga de Canto. Eles assistiram o Lance batalhar contra Zaptos, o Blaine controlar o Moltres, retratando, inclusive, como o velho treinador é muito experiente, gerando esse contraste com a batalha que ele acabara de ter com o Ash. Isso foi interessante, porque ele tá lá controlando o Moltres, e na cabeça do Ash, ele tá pensando, caramba, 15 minutos atrás eu tava lutando com ele, e eu venci. Só que eu venci porque esse cara não usou o Moltres, ou talvez algum outro Pokémon mais poderoso que ele tenha. E eles também levaram uma surra do Mewtwo, ou seja, treinadores como Nolan, Blaine, Giovanni, Lance, ainda se encontram muito acima do nível de Ash e qualquer um de seus amigos. E quando ele atingir um nível de Elite 4, aí sim, esse pessoal pode querer começar a brincar mais a sério com ele, pois seria o que o desafio em questão exigiria dele. Então eu tenho pensado bastante na escala de poder da série pra tentar manter essa coerência ao longo da jornada. Christian Moreira Ribeiro. Em Diamante Pérola, foi dito que o Paul participou das três ligas antes de Sinnoh. Você pretende colocar ele nas outras regiões, ou só em Sinnoh mesmo? Sem dar muito spoiler, o que eu pretendo fazer, na verdade, eu já comecei a fazer. No episódio 14, nós vemos o Paul em Rowan. Ou seja, ele pegou seu primeiro Pokémon em Sinnoh, o Tertwig, e depois ele foi pra Rowan. Começou sua jornada por lá, como ficou implícito no anime original que também ele começou por lá. Não vamos ver muito do Paul antes da hora dele se encontrar com o Ash em Sinnoh, mas eu pretendo sim mostrar pequenos trechos bem raros dele em outras regiões. Até pra termos uma noção do crescimento dele pra quando o Sinnoh chegar, entendermos em que pé ele está. Gerando assim uma antecipação pra esse encontro entre eles. Por exemplo, a minha inspiração pra isso vem do nome do episódio de quando o Ash conhece o Paul, lá em Diamante e Pérola. Quando mundos colidem. Muitos pensam que está se referindo ao Ash encontrar a Dawn, mas na realidade, eu penso que se trata do Paul encontrar o Ash. E aí entra as dualidades e espelhamentos entre eles. As essências que a Cynthia explicou uma vez depois. Que quando uma essência encontrar outra essência, algo nascerá. Uma relação. Uma rivalidade. Dois mundos separados que vão colidir e formar algo novo. É isso que eu já estou construindo aos poucos. E é o máximo que eu posso falar sem dar spoiler. Outro usuário do Google sem nome pergunta Olá, Bomba Nerd. Olá. O que você espera para os próximos jogos da franquia como Legends ZA? Ainda temos poucas informações sobre esse jogo, mas o que eu espero dele é que assim como o Hisui enriqueceu a lore da franquia com conexões entre antepassados de personagens, locais antigos que viriam a se tornar pontos conhecidos de Sinnoh e mitos sobre alguns lendários revelados, eu espero algo parecido com a região de Kalos. Existe uma chance desse jogo se passar tanto no passado como no futuro. Talvez com o protagonista viajando no tempo constantemente. Não com seu corpo físico, mas com sua consciência. Visitando a época do AZ, do AZ, e depois explorando o futuro. Quem sabe? Mas se eu tiver que escolher entre passado e futuro, eu escolheria o passado. O Legends Arceus me fez ficar fissurado na lore da franquia. E como eu disse no vídeo anterior, foi o que me inspirou a criar o Rap. Então, para esse jogo em específico, eu espero que ele faça por Kalos o que Hisui fez por Sinnoh. E provavelmente teremos alguma conexão com Paldeia. Não só porque a França fica perto da Espanha no nosso mundo, mas também porque esse mapa de Lumiose me parece muito a carapaça do Terápagos. Não acho coincidência. A Game Freak parece estar querendo conectar mais as regiões através das histórias do passado, e eu amo essa ideia. Então, além desse jogo, eu espero mais Legends. Devemos ter um por geração, assim como teremos um remake a cada duas gerações, como vem sendo a tônica. Nesse caso, em 2025, teríamos o Legends Z.A. 2026, no aniversário de 30 anos da franquia com a Gen 10. Provavelmente a Gen 10 sairia em 2026. 2027, a DLC da Gen 10. 2028, remakes de Black White. E quem sabe uma DLC com o conteúdo de Black White 2, no primeiro semestre de 28. E no segundo semestre, Legends Unova. Provavelmente o Legends da geração 10 vai ser de Unova. Assim como, quando saíram os remakes de Sinnoh, saiu junto, praticamente junto, o Legends de Sinnoh. Provavelmente vai ser isso. Ao escolherem Kalos pra ser a região do próximo Legends, eles surpreenderam a gente. E agora conseguimos perceber talvez um padrão. Quando tivermos um remake, o Legends da vez vai ser da região do remake. Agora, na geração 11, visto que não teríamos remakes ainda da geração 6, eles poderiam voltar e fazer um Legends de Jotô. Depois, na geração 12, um remake de XY será feito, com certeza. E como o Legends Kalos já existiria, por ser o ZEI, eles podem voltar e fazer o Legends de Hoenn. Que é uma região que também tem suas conexões com a Mega Evolução e tudo mais. Aí, na geração 13, fazem Kanto ou Galar. Na verdade, pra mim, Galar teria que estar na frente de Kanto, porque apesar de ser mais recente, é uma região que não foi tão bem explorada. Então, eu gostaria de ver um Legends de Galar. E na geração 14, com os remakes de Alola, o Legends da região em questão seria um Legends de Alola. Um Legends Necrozma, provavelmente. Explorando o ultra-espaço, quem sabe, e o passado de Alola, que seria incrível. Então, eu espero que sigam essa tônica de 2 a 3 jogos importantes por geração, mais a DLC. É muita coisa. E dificilmente a Game Freak vai focar em melhorar muito a qualidade gráfica. Mas convenhamos que não é por gráficos que jogamos Pokémon. Ainda assim, eu espero que consigam fazer tantos jogos sem piorar a qualidade. O jeito, infelizmente, deve ser eles terceirizarem os remakes. O que pode ser bom se eles passarem as diretrizes corretas. Ou ruim, se for ficar igual ao BDSP. Eu digo isso porque a Ilka, a empresa que fez BDSP, ela fez o jogo que a Game Freak pediu. A culpa foi da Game Freak. Eles refizeram o Diamante Pérola e não Platinum. Esse foi o problema. Se a Game Freak tivesse passado o Platinum pra Ilka e dissesse pra eles, olha, eu quero um remake desse aqui. BDSP teria sido muito melhor. Mas eles passaram o Diamante Pérola. Já a Black White tem muito menos problemas. Então, se eles refizerem fielmente, provavelmente serão remakes que ninguém vai reclamar muito. Talvez falte coisas novas, mas pelo menos não vai ofender os fãs de Black White. É isso que eu espero, por enquanto, para as próximas gerações. God Gordomon. Você acha possível mudar os parceiros do Ash? Já que os arcos dos personagens estão diferentes do anime, é capaz do Brock não se manter com ele até a quarta geração, e a própria Misty não ficar enjototoda com ele. Vou responder essa daí primeiro. Isso é interessante, porque no episódio 24 eu começo a colocar os personagens em outra direção. Aliás, até antes disso, mas talvez seja onde isso fique mais perceptível. Definitivamente nós podemos ter outros personagens temporariamente conhecendo o nosso grupo e se aventurando com eles, ou até mesmo uns poucos episódios com alguém à parte da trama principal, mas no geral eu pretendo dar um grande foco, especialmente da metade da série para o fim, na amizade entre o trio principal e em seus caminhos para alcançarem seus objetivos. Então eles vão passar por muita coisa juntos, porque querendo ou não, a gente sabe que Jotô talvez seja esse ápice da amizade deles antes de uma eventual separação. E outra pergunta, o seu Ash é habilidoso? Óbvio que não vai dar spoiler, mas é capaz dele se tornar campeão bem antes de Alola na sua série. Aí seria capaz do sonho dele de ser mestre, ser mais desenvolvido, certo? Foi muito bom você citar que eu não vou dar spoiler, porque eu realmente tenho algumas perguntas que eu sei a resposta, mas eu não posso responder por ser considerado um grande spoiler. Por exemplo, algumas pessoas me perguntaram qual liga que o Ash vai ganhar, e se ele vai ter todos os iniciais de alguma região, ou se ele vai ter algum Pokémon lendário, e qual seria, e se a equipe Rocket vai acabar em Jotô, ou vão seguir nas gerações futuras. E isso obviamente são pontos da história que eu não posso entregar, pois eu estaria estragando boa parte das surpresas, revelando coisas assim antes da hora. Não é o caso dessa pergunta, eu consigo responder essa, mas aproveitei pra esclarecer que tem algumas perguntas contendo spoilers grandes, como qual Pokémon que o Ash vai ter, ou se ele vai vencer a liga, que eu definitivamente não posso responder, e eu espero que vocês entendam. Mas sobre o sonho dele, eu diria que não apenas isso pode acontecer, como deve acontecer. No caso, eu desenvolver mais o que é ser um mestre Pokémon. Em Jotô, eu quero que o Ash passe por um amadurecimento emocional grande. E um dos pontos que eu quero começar a trabalhar aqui é justamente a percepção do Ash para com ele mesmo e seu sonho. No episódio 7, o Ash recebe a notícia de que o Red era o seu pai. E ele fala, aquele Red que criou a alcunha de mestre, dando a entender que ou o Red criou o tal mestre Pokémon, ou as pessoas criaram isso por chamarem ele assim, e verem como ele era o melhor da geração dele. A definição e a percepção do que é ser um mestre Pokémon deve ser trabalhada ao longo da série. E podendo, digamos, acrescentar camadas a isso, conforme o Ash evolui e aprende mais sobre o mundo e como ele se encaixa nele. Então, definitivamente, eu pretendo expandir esse tema. Eu não quero fazer algo muito básico como o anime, que no caso seria ser amigo de todos os Pokémon. Tão pouco pode ser algo igualmente básico, como, ah, ser o mais forte do mundo ou da sua parte do mundo. Isso pode sim fazer parte do que é ser um mestre, mas tem que ter mais coisas que isso. Isso é o que ele acha que significa ser um mestre nesse momento. Mas, como eu disse, conforme a experiência vem, essa percepção inocente e básica dele pode mudar, amadurecer, como se fosse acoplando coisas a essa percepção. Então, temos um longo caminho para explorarmos isso futuramente. Wagner e Oliveira, Paz da Silva. Você acha que Pokémon é uma franquia de games que não evoluiu para os primeiros fãs, mas foi se adaptando às novas gerações? Essa é uma boa pergunta e me vieram duas gerações à cabeça para exemplificar. Eu acredito que a geração 5 em Black White foi uma tentativa de fazerem algo mais complexo e maduro, talvez tentando englobar novos fãs pela questão de não precisarem conhecer as gerações anteriores e os Pokémon anteriores, mas, ao mesmo tempo, dando algo mais complexo do que veio antes, considerando que aqueles mesmos fãs estariam mais velhos e poderiam apreciar isso. É difícil de dizer como seria a franquia hoje se Black White tivesse sido o jogo mais vendido e não tivesse recebido tantas reclamações quando saiu. Eu me lembro bem como as reclamações eram. Cadê o Charizard? Onde já se viu um jogo sem Pikachu? Esses Pokémon novos são feios e por aí vai. Hoje, grande parte dos fãs reconhecem que o Nova nos jogos foi uma das melhores histórias e regiões que já tivemos. O grito foi tão grande depois disso que, como resposta, na geração seguinte recebemos XY, dois jogos feitos para pegar as pessoas pela nostalgia e fáceis demais, até mesmo para crianças. Antes do terceiro ginásio, você já pode ter três iniciais na sua equipe. O de Kalos, o de Kanto e o de Hoenn, que vinha atrás do Mystery Gift. Eu lembro que a gente recebia um Blaziken. Sem falar de um Lucario e Mega Evolução liberada. Então, obviamente, eles decidiram voltar atrás depois de Black White e fazer o oposto. Ao invés de algo mais complexo e desafiador, fizeram algo mais simples e fácil. Ao invés de algo novo, nostalgia. Não estou dizendo que esses jogos sejam ruins, mas o contraste entre essas duas gerações é gritante e me faz desejar que tivéssemos seguido o caminho da geração 5, que seria a união perfeita entre algo novo, mas também pensado para os fãs mais velhos como eu, que jogo desde Yellow. Um jogo com uma história complexa e com um bom nível de desafio, mas que não me entrega de mão beijada às coisas, ao mesmo tempo, capaz de introduzir a franquia a novos fãs. Ambas as gerações são capazes de trazer novos fãs, mas na minha visão, só uma delas é capaz de resistir ao teste do tempo e não apenas permanecer bom, mas melhorar conforme as gerações avançam e se destacar justamente por ter sido tão único. Silas Xavier. Olá, Bomba. Saudades dos seus vídeos de Pokémon. Minha pergunta é a seguinte, você expandiu o time do Ash Encanto de uma maneira muito dinâmica, que ficou fantástico o seu enredo. O time de canto que o Ash leva para Jotô foi todo embora. Charizard foi para o Vale dos Charizards, Squirtle foi de volta para o Esquadrão, Bulbasaur foi literalmente para a box, isso no anime, né? Você pretende fazer com que o Ash vá para Jotô sem o time de canto, só com o Pikachu, ou do mesmo jeito do anime? Gostaria de saber também se vai misturar acontecimentos apenas do anime ou vai misturar acontecimentos dos jogos e do mangá também. Bom, no final do episódio 24, o Ash está levando com ele para Jotô o Pikachu, Charizard, e ainda em canto ele captura o Nidoran. E eu pretendo começar a série de Jotô com esses três no time dele. E conforme ele for capturando mais Pokémon, ir fazendo rotações com alguns Pokémon de canto, podendo fazer aparições também, mas sem tirar o foco dos Pokémon de Jotô. E a minha ideia para a história seria misturar os acontecimentos do anime com os dos jogos e algumas tramas originais minhas também. Inclusive agora, comecei a escrever uma parte da série de Jotô que é 100% original minha e seria um grande clímax na história. Então a tendência é termos uma mescla entre essas três vertentes. Haverão referências ao mangá, algumas inclusive no primeiro episódio, mas eu gostei mais de fazer essa mescla entre jogos, anime e arcos originais. Mateus Souza, qual é a sua evolução interregional favorita de um Pokémon de uma região que ganha sua evolução em outra região? Por exemplo, Onix que evoluiu para Stilex em outra região ou Gligar para Glyscore, etc. E qual Pokémon você acha que seria interessante ganhar uma? Deixa eu responder essa daí primeiro. Minha evolução interregional favorita é provavelmente o Electivire. Eu gosto muito dos três Pokémon dessa linha evolutiva. Um fato interessante é que os três pertencem a gerações diferentes. O Electabuzz de Canto, ela é Kid de Jotô e Electivire de Sinnoh. Isso é muito raro, ter três Pokémon de uma linha evolutiva de três gerações diferentes. Mas eu também tenho outros favoritos, como o Scizor, o próprio Stilex que você citou, o Glyscore. Eu sei que o Glyscore divide opiniões, muita gente gosta, muita gente não gosta. Eu amo o Glyscore. Talvez o anime tenha me feito gostar muito dele. E a Mega, eu acho que é um Pokémon subestimado. E qual Pokémon poderia ganhar uma? Provavelmente alguma evolução no estilo Galeide, no sentido de ser uma evolução de um estágio intermediário tendo outras opções para evoluir. Por exemplo, a Kirlia, a Kirlia, ai meu Deus, eu não sei pronunciar esse nome até hoje, pode evoluir para Gardevoar ou Galeide. Então, baseado nisso, eu gostaria que tivéssemos mais uma evolução para o Nuzleaf, com ele utilizando a Pedra da Folha para virar um Shiftry dos tipos Grama e Noturno, ou Grama e Fantasma, com uma Pedra Dusk, uma Dusk Stone. E você também me pergunta o que eu acho do conceito de Pseudo-lendários. Gosto, desgosto, nunca pensou muito a respeito e se eu tenho algum favorito dentre os 10 considerados Pseudo-lendários. E o seu é o Tyranitar. Sobre os Pseudo-lendários, eu gosto muito desse termo. A ideia de serem quase lendários imagino que se deva pela raridade deles e pela dificuldade que deve ser domar um desses Pokémon. Dragonite, Tyranitar, Salamence, Hydragon, todos são imponentes e passam um ar de boss final se encontrasse um deles por aí. Talvez a Gudra seja o único que eu não goste tanto assim, mas eu adoro todos os outros. Agora, o meu favorito mesmo seria o Metagross. Quando eu era criança, eu tinha medo dele. Mas eu gosto de todos ou quase todos esses Pokémon. Bernardo Marco, em Pokémon Jornada, se ao invés de Top 8 fosse Top 16, quais treinadores do anime você adicionaria ao Top? Isso é interessante. Se no Torneio dos Mestres fossem oitavas de finais em vez de ser quartas de finais. Seria legal, inclusive, né? Se esse fosse o caso. Quem sabe eu não faço isso na reescrita. Mas agora, seguindo a lógica do anime, não tô pensando em reescrita, eu tô seguindo a lógica do anime. Os outros oito que eu acrescentaria seriam o Tobias, acho que é razões óbvias, o Paul, também razões óbvias, o Gary, que toda vez que apareceu depois de Jotô, sempre deu a entender que apesar de não competir mais nas ligas, ele sempre ficou num nível próximo ao nível do Ash, enfrentando ele sempre pau a pau e depois capturando lendários com o gol no Projeto 1000. Então o Gary, na minha visão, ele só não está nesse top porque ele não quis competir, assim como o Paul. O Brandon, que como eu disse, eu considero o nível campeão ou quase isso. O Kukui, que teve uma batalha de nível campeão com o Ash. O Flint, não porque eu considere ele um dos elites mais fortes, mas porque o anime o tratou assim. Tanto ensinou, colocando ele pra batalhar com a Cynthia, desafiar o título dela, e depois colocando ele inclusive nos oito mestres, né? Então eu acho que faz sentido colocar o Flint num top 16 pelo que o anime me mostrou. E seguindo essa lógica, o Raihan é aceitável pela mesma razão. O anime sempre manteve ele próximo dos oito ou dentre os oito mesmo. E por fim, eu colocaria uma líder de ginásio que poderia ter subido de nível para nível Elite 4. Eu fico entre a Sabrina e a Claire. Tiago Fernandes, você já chorou em algum episódio de Pokémon? Se sim, qual? Qual é a sua região favorita no anime? Então é muito bom e eu continuei com esse conteúdo nota 10. Valeu, Tiago. Bom, eu tenho uma memória de ter chorado ao longo dos anos em quatro ou cinco episódios de Pokémon. A maioria deles quando eu era criança ou, sei lá, pré-adolescente. E apenas um ou dois deles já um pouco mais velho, um pouco mais maduro. Mas quando eu era criança eu chorei muito no Adeus Butterfree, que foi a primeira vez que eu vi no ano 2000. Eu acho que eu não preciso explicar esse, né? Outro episódio que eu me emocionei foi um episódio de Jotô que eu tinha em VHS. Eu tinha em fita de vídeo ele chamado O Pequeno Grande Chifre, que é o episódio que o Brock cuida de um Stantler e depois ele tem que mandar ele ir embora, voltar pra sua família. E o que dói é que ele tem que ser durão pra fazer isso, porque o Stantler queria ficar com ele. Brock, por que você não pegou ele, hein, Brock? Por quê? Outro episódio que me emocionou por razões parecidas a esses dois foi o episódio em que a Jessie manda o Dustox embora. Posso ser sincero? Eu acho esse episódio mais triste que o da Butterfree. É muito parecido. A ideia é sem dúvidas a mesma. Esse é o Adeus Butterfree versão Diamante Pérola. E a razão de nesse eu ficar mais devastado é por ela quebrar a Pokébola do Dustox. Isso doeu. Ah, ela poderia pegar ele de novo com outra Pokébola. Poderia. Mas o simbolismo dói. E acrescentaram um romance entre os treinadores, o que torna o episódio mais completo na minha visão. A equipe Rocket em Diamante Pérola estava no seu auge. O episódio de Alola do Litten com o Stoutland, convenhamos, eu acho que esse é autoexplicativo também. Só por retratar a passagem de um Pokémon para o pós-vida já se destaca como um episódio emocionante e corajoso. E por fim, o episódio onde o Ash derrota o Leon. A cena do Pikachu vendo todos os seus parceiros e o Ash se tornando campeão mundial com seu eterno parceiro me pegou demais. Porque eu esperei 25 anos para ver algo assim. Quanto à pergunta de qual é a minha região favorita no anime, bom, no último vídeo eu mencionei que nos jogos a minha região favorita é Rowan, né? Mas no anime, apesar de eu gostar de Rowan no anime, eu acho que as duas melhores representadas foram Sino e principalmente Alola. Eu acho que Sino pelo fato de acrescentar coisas a uma região já perfeita, cidades icônicas originais como Alamos do filme do Darkrai ou Chocovine Daybreak, e explorar bem os locais dos games também. Apesar de ter faltado a zona de batalha ser melhor explorada e a batalha da fronteira de Sino também. Mas em Alola, tivemos o anime conectando o Ash a um nível emocional a essa região, melhorando a região dos jogos, e me fazendo amar ela no anime, assim como o Ash passou a ver essa região como sua segunda casa. Aliás, eu não sei qual é a opinião de vocês sobre o anime de Saimun, porque eu sei que ele gerou uma divisão inicial entre as pessoas pelo estilo artístico e design de personagens. Mas no que diz respeito à história, desenvolvimento de personagens e abordagem do mundo Pokémon em si, eu adoro essa série. O Flapjack pergunta, você pretende fazer outras sagas como essas de reescrever animes? Acredito que várias outras obras iam ficar perfeitas com a sua escrita. Exemplo, Naruto, One Piece, Avatar e etc. Um dia eu gostaria sim, tanto de escrever uma história autoral no mundo Pokémon, sem ser baseada no anime, nos jogos ou no mangá, como de reescrever outras obras que eu gosto muito. Outras pessoas também me perguntaram isso, e eu gostaria de um dia tentar escrever alguns arcos de Naruto. Não acho que a série inteira precise ser reescrita, porque eu acho que na verdade, sei lá, 85%, 90% de Naruto não tem tantos problemas assim. Mas talvez fazer alguns acréscimos. Eu acho que por incrível que pareça, por maior que Naruto seja em longevidade, 72 volumes, por incrível que pareça, eu acho que poderia ter se beneficiado de mais arcos. Mas isso é uma coisa que eu penso sim. Além da de Korra, talvez, tentar consertar algumas coisas dos dois primeiros livros principalmente. One Piece, sendo bem sincero, eu não acho que precise ser reescrito. Tem muito pouca coisa que me incomoda em One Piece. E eu acho que também Yu-Gi-Oh! tem potencial pra mais. E um anime que eu tenho um carinho grande por ele, pela época em que eu acompanhava nos anos 2000, mas eu creio que precisava de alguns ajustes e mudanças e uma reescrita, seria Bleach. Eu gosto muito dos primeiros arcos de Bleach, e até de alguns posteriores. Mas do famoso trio da Shonen Jump, One Piece, Naruto e Bleach, o Bleach é aquele que sem dúvidas teve mais problemas narrativos, a ponto de a gente não colocar ele no mesmo nível de Naruto e One Piece. Naturalmente, a gente coloca Naruto e One Piece num nível, e Bleach em outro. Portanto, eu acho que Bleach poderia se beneficiar de uma reescrita. O único, porém, pra reescrever qualquer uma dessas histórias é o tempo. Eu, por exemplo, fiquei um ano e meio me preparando pra escrever essa série do Pokémon, pensando nas histórias, escrevendo e fazendo os vídeos, pesquisa demora muito, então é algo que um dia eu gostaria muito de fazer sim, mas vou precisar de tempo uma vez que eu decidir começar. David Ariel Fontana Carvalho, você pretende fazer algum tipo de interação amorosa entre os personagens no futuro, em Rap? Sim, eu não quero transformar essa história num conto de romance, mas ao mesmo tempo eu entendo que é algo natural de se acontecer uma vez que o Ash vai crescer. Uma vez que ele vai crescer é difícil fugir disso, eu acredito que tudo vai ser muito natural e gradual. Existe a fase da inocência, de flertes, de carinho e mais à frente com mais idade um namoro em si, mas em relação a outros personagens que não sejam o Ash, isso sim, nós já podemos ver um pouquinho em Jotô, haverá um casal entre os personagens adultos. Nada muito exagerado, mas algo que eu acho legal de retratar e posso acabar fazendo alguma trama legal com isso no decorrer da história. O Vinícius me pergunta sobre Happy, por que você tirou o Taurus do Ash? Não poderia só ter mantido um ao invés de 30? Deixa eu responder essa daí primeiro. Ele ainda pode ter um Taurus, eu só não dei o Taurus pro Ash Encanto nessa passagem ainda, porque se eu fizesse isso, ele ficaria de escanteio, devido ao alto número de Pokémon. Então eu pensei que seria melhor guardar ele para outro momento, e aí fazer com que ele seja um dos principais da equipe atual do Ash, seja lá qual for a saga em que ele o pegasse. Você vai mudar alguma coisa da batalha do Poe contra o Ash, pois na minha visão é uma luta perfeita. Eu também acho a batalha perfeita, e a minha versão deverá ser parecida com alguns acréscimos ou mudanças, pois alguns Pokémon envolvidos devem ser outros, dos dois lados, não muitos, mas um ou outro, então é natural que uma ou outra mudança, mas eu não diria que ir para pior de jeito nenhum. E por fim, vamos ter o Leon sendo citado nas regiões próximas a Galar, pois como ele é o treinador mais forte do mundo, acredito que ele deveria ser reconhecido mencionado no mundo inteiro, melhor ainda. Sim, eventualmente, quando ele se tornar monarca, deverá ser citado sim, assim como a Cynthia foi citada no episódio em que o Charles menciona para o Lance que acabou de chegar de uma celebração da nova campeã de Sinnoh, indicando que a Cynthia acabou de se tornar campeã. Inclusive, quando chegarmos na série de Sinnoh, eu vou explorar bem quem era o campeão antes dela por lá. Mas sim, eventualmente, todos os próximos campeões deverão ser citados conforme formos nos aproximando. Já tivemos citações a Wallace e a Cynthia de maneira mais velada. Então, no futuro, é provável, conforme formos nos aproximando, que tenhamos menções de outros campeões. Como eu disse no começo do vídeo, eu vou dividir essa rodada de perguntas em dois vídeos. Então, eu vou responder mais uma para fechar essa parte e semana que vem eu respondo outra leva de perguntas dessa mesma postagem, porque ainda tem algumas perguntas muito boas que eu não respondi. Então, para fechar essa rodada, o Central JP pergunta, Salve, mano, tem algumas perguntas. Achei muito da hora como você foi ousado em dar novos Pokémon para o Ash, como Clefable, Raidon, não ter dado Taurus e Squirtle para o Ash e até em evoluir Pokémon que nunca evoluíram no anime, como o Venossauro. Não precisa dizer especificamente seu plano para cada um, mas você poderia dizer uns três ou cinco Pokémon que você tenha em mente um direcionamento diferente do que teve no anime original e os vê com grande potencial, por exemplo, uma evolução, uma troca ou nem mesmo entrando para o time do Ash. Vou responder essa parte primeiro. E vou tentar ao máximo não entregar nada crucial, então eu não vou citar nenhum de Jotô para não dar esse spoiler da série que está por vir. Eu acredito que mais à frente o Gible eu possa acabar introduzindo antes dentro da série de Sinnoh para dar tempo dele evoluir. A Livene eu vejo como um Pokémon do Ash que eu gostaria de dar mais destaque em Unova, porque apesar de ser um Pokémon que tem muitas fraquezas e tudo, eu acho que foi um Pokémon que tinha potencial e acabou não sendo tão explorado assim. E o mesmo vale para o Crocodile, que é poderoso e provavelmente o melhor Pokémon do Ash de Unova. Mas eu gostaria de tornar o Crocodile parte crucial da trama de Unova. Assim como eu tenho um plano para o Dragonite do Ash ser pelo menos um pouquinho mais importante quando ele tiver esse Pokémon. Não se preocupem, será antes de Jornadas, bem antes na verdade, mas calma. E para fechar, um Pokémon que eu não me vejo dando para o Ash, vamos ver. Tem alguns que eu não quero falar, mas eu vou citar um de Jornadas então, o Sirfetch. Eu gosto dele como Pokémon e eu acho que ele batalhou muito bem contra a Cíntia. Mas com exceção do Dracovish, que eu gostaria de manter, eu pretendo dar outros Pokémon de Galar ao Ash. Consegui evitar spoilers não detalhando muito. Sobre os vídeos de teorias de Pokémon, pretende trazer algum em breve após já ter parte da reescrita de Jotofeta? Alguma ideia em mente que queira compartilhar com o público? Uma reflexão que pode ser transformada em um tema de vídeo? Que nem você trouxe como seriam certas guerras no mundo Pokémon de acordo com as coisas oficiais da franquia e da vida real? Eu quero voltar a fazer os vídeos de teorias, Eu tenho algumas ideias, inclusive. Só não fiz ainda porque estou focado em terminar de escrever Jotô. Eu estou entrando na metade da temporada final de Jotô. Então, eu aos poucos vou começando a vislumbrar o fim dessa segunda saga. E assim que eu acabar de escrever Jotô, ou pelo menos estiver próximo ou bastante dos últimos episódios, eu começo a lançar a série pra vocês. E aí eu vou dar uma pausa na reescrita, na parte do roteiro, pra fazer mais vídeos de teorias e de outros temas de Pokémon. Assim como vídeos de outros temas não ligados a Pokémon que eu quero fazer, como alguns outros animes ou técnicas de escrita. Aí, no final do ano, a série de Jotô ainda estaria saindo pra vocês, e eu começo a escrever a de Hoenn. É uma maneira de eu descansar de uma coisa e ir fazendo outra sem ficar sem vídeo. Esse período meio que de seca do canal que nós estamos vivendo com menos vídeos, eu estou adiantando muita coisa justamente pra não correr o risco disso acontecer de novo no futuro. Então é meio que um sacrifício necessário no momento. mas está acabando. Porque eu adoro escrever, mas demanda tempo e cansa bastante a cabeça. Então, em breve, não apenas a série vai voltar no canal, como eu vou poder tirar uma folga de escrever ela por um tempo pra refrescar as ideias, é importante demais isso, e trazer vídeos de outros temas. Sobre alguma ideia que eu queira compartilhar, bom, eu estive pesquisando muito sobre Jotô, obviamente, e a sua rica história pra escrever a série, e no meio da pesquisa, alguns meses atrás, eu descobri uma coisa que eu acho que pode virar um vídeo de teoria legal. Na verdade, duas coisas que poderiam virar dois vídeos legais. Eu prefiro não entregar exatamente o que é, porque eu tenho quase certeza que seriam boas surpresas pra todo mundo se eu fizesse um vídeo explicando cada uma dessas teorias, mas eu posso dizer que uma delas envolve as ruínas de Alpha e a outra envolve o Lago da Fúria. Comentem aí se vocês gostariam que eu fizesse esses vídeos num futuro próximo. E uma dessas teorias eu amei tanto que eu até incorporei na história de Jotô. Já escrevi, inclusive, os arcos envolvendo esses dois locais na minha reescrita. E por último, mas não menos importante, você tem algum plano para o AZ ou AZ na saga de Kalos? Eu acho um baita personagem interessante em lore e com um design único que foi mal aproveitado na sua geração. Tamo junto, mano, torcendo pra ser respondido. Tamo junto? Com certeza absoluta. O AZ, pra mim, é um dos personagens mais fascinantes já criados nessa franquia. E se tem uma coisa que eu pretendo fazer com ele é torná-lo parte crucial da série de Kalos. Até porque o cara tá vivo, mesmo depois de tantos anos. Então, devido a sua imortalidade, seria um desperdício fazer ele aparecer apenas no final ou em flashbacks como foi feito nos jogos. Então, o AZ será a peça vital nesse mundo que eu estou construindo. Pessoal, antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de agradecer vocês por participarem mandando suas perguntas. É realmente divertido ter esse diálogo aberto, até pra eu ter uma noção do que vocês acham e esperam da série e do canal como um todo. Eu guardei outro lote muito bom de perguntas para o vídeo da semana que vem. Então, se a sua pergunta não foi respondida aqui, existe a chance dela ser respondida no próximo vídeo, que deve sair na próxima quinta. E nesse vídeo, eu devo dar a vocês um parecer sobre rap em relação a quanto tempo deve levar mais ou menos para eu terminar a série e ela começar a sair para vocês. Certo? Então, se curtiu o vídeo, deixe o like e se inscreva no canal se for novo por aqui. Para quem tiver interesse, o link para se tornar membro estará na descrição do vídeo. E lembre-se de comentar se você quer que eu faça vídeos sobre essas teorias de Jotô. Além, é claro, do que você tiver para comentar em relação às respostas que eu dei para as perguntas desse vídeo. Obrigado por assistir até o fim, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo do canal. Falou!